Pessoal, eu tô aqui no Fazendinha agora panfletando nos sinaleiros, nas ruas, conversando diretamente com o eleitor. Eu tô sentindo uma energia muito positiva, porque muitos me falam que é o primeiro voto que eu estou pedindo. Nenhum político apareceu ainda. Isso porque eu estou sentindo que os políticos estão com vergonha na cara. O político bandido, que rouba durante os quatro anos, ele enche o bolso de dinheiro e vem comprar voto em época da eleição. O que eu e o meu pai precisamos, na verdade, é do voto consciente. Então eu quero que vocês analisem nossas propostas e votem de acordo com a consciência de vocês. Vamos mudar nosso país, pessoal. Vamos pra frente.